Oi, amiga! Este é o nosso segundo encontro falando sobre o curso de crochê. Para aprender e praticar as aulas, vamos usar um fio de barbante comum, um barbante torção seis fios com uma agulha para crochê 4 milímetros. Vamos usar também um pano de copa, uma linha fininha, esta é a linha Cleia, uma agulha para crochê 1,25 milímetros, uma agulha de costura, uma tesourinha e um alfinete. Obrigado. 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 Obrigado.